As vítimas de violência recebem atendimento na cidade de Feira de Santana. O número de casos aumentou cerca de 45% na cidade. Lícia Fultinelli atualiza as informações para a gente. Vamos então conferir. Pois é, aproveitando que esse mês a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a gente fala sobre esse assunto que é tão importante que é o combate à violência contra as mulheres. Aqui em Feira de Santana, houve um crescimento em torno de 45% dos atendimentos às mulheres que são vítimas de violência. Para falar sobre esse assunto, já estou aqui com a secretária Jerusa Sampaio, da Secretaria da Mulher, que vai falar um pouco para a gente sobre esse dado, que é um dado importante que até a gente comemora. Afinal de contas, se cresceu no atendimento, significa que estão chegando mais denúncias. Com certeza, a Secretaria Municipal de Feira de Santana, nós realizamos esse trabalho. Ficamos tristes, claro, com o aumento. Por outro lado, denota a confiança que essa mulher está tendo no serviço que está sendo ofertado. Feira de Santana tem uma rede de proteção à mulher diferenciada e é uma referência. Vamos falar também sobre o programa Acolhe, que vocês também oferecem aqui pela Secretaria. Bom, tem a casa-abrigo, é quando a mulher está em risco iminente de morte, ela precisa ser afastada, ter segurança, total sigilo do local onde ela se encontra. Então, essa casa-abrigo é regionalizada. Feira de Santana atende 80 municípios, é estadual, entendeu? Esse convênio que existe com a casa-abrigo. E tem o projeto Acolhe. O projeto Acolhe, Feira de Santana também foi o sexto município a ser contemplado com esse projeto. Ela fica em um hotel, uma rede de hotel, aqui em Feira, por 15 dias, até que a gente possa arrumar a vida dessa mulher. Ok, secretária, agradeço as informações. A gente voltei ao estúdio. ... fazer denúncia de violência contra a mulher, diz que 180, né? Tem também o número da Secretaria da Mulher de Feira de Santana, que o código é 7536028675. Eu vou...